É uma alegria estar retornando à cidade de Alto Garça e eu vim a convite do Rotary Club de Alto Garças para falar para os casais. Nós temos uma área de enfoque dentro do Rotary em que nós trabalhamos paz e resolução de conflitos. E dentro desta área de enfoque, nós queremos enfatizar a importância de trabalharmos os relacionamentos saudáveis e por que criam esperanças no mundo. Porque esse ano nós temos como lema Rotary, todos os anos nós temos um lema e como o nosso lema desse ano é Criar Esperança no Mundo. Crie, nós estamos convidando as pessoas para que criem esperança no mundo. E nada melhor do que começar com a base, que é a família. E a família, nós precisamos trabalhar mostrando que os relacionamentos saudáveis familiares precisam ser vistos com muito amor. Nós temos a base da família, o amor e para que essas famílias se relacionem bem, a gente precisa aprender a lidar com três leis básicas. A primeira é o pertencimento. Quem faz parte dessa família? Segunda lei do amor é a lei da reciprocidade, dar e receber. Tudo o que damos, recebemos. Então, se damos amor, receberemos amor. E a terceira lei do amor é a hierarquia, aprender a respeitar todos aqueles que chegaram antes de nós. Então, estamos aqui nesta noite maravilhosa com a convite do Rotary Club de Alto Garças, a quem nós agradecemos imensamente. Quero de forma carinhosa e especial agradecer também ao Cartório e aos casais que acreditam ainda que o amor é a força da vida. Bom, esse mês de agosto é o mês de campanha como Agosto Lilás. Então, essa conversa com os casais auxilia também nesse aspecto? Sim, nós trabalhamos com... Nós não falamos, por exemplo, de doenças, nós não falamos de conflitos, nós queremos falar de saúde, nós queremos falar do que promove vida, do que promove bons relacionamentos, como os relacionamentos saudáveis podem ajudar as pessoas a ter mais saúde mental. Então, nós trabalhamos mais nessa perspectiva e, de alguma forma, contribui não só para o Agosto Lilás, mas também para os outros meses, que cada mês a gente tem aí depois, né, uma sucessão de temas importantes que nos convidam a refletir sobre a importância da vida e nós queremos passar isso. Bom, e para um relacionamento saudável, para aqueles que não estiveram nesta noite aqui de hoje, mas que vão assistir essa matéria, qual que é a dica, o recado que você deixa para toda a nossa população? Muito mais do que amor, comunicação, comunicação entre os casais, olhar nos olhos, como estou fazendo aqui com você, olhar nos olhos, conversar, dialogar, expressar, confiança, relação de confiança, um com o outro, é muito importante. Relacionamentos saudáveis são baseados em pilares, né, e muitos acham que o amor é a grande força. E nós temos muitos casais hoje que separam se amando. Por que que eles separam se amando? Porque eles não conseguem relacionar, não conseguem relacionar com a minha diferença, com a sua diferença, com as dificuldades de comunicação que nós temos e uma série de outras questões. Mas nós somos hoje corpo, mente e espírito. É importante olhar para essas três áreas da nossa vida. E eu convido aqueles que estão nos vendo neste momento, como é que está a sua conexão com o espiritual, com o divino, eu não falo de religiões, eu falo de um ser supremo. Isso é extremamente importante. Como que está a sua conexão com a mente mental? Você é uma pessoa positiva que levanta de manhã agradecendo a Deus pelas oportunidades que você tem, que Deus te deu mais um dia. E o que você vai fazer com esse dia? Fazer o seu melhor. Então essa conexão também com a sua mente, aprender a lidar com as suas emoções. E por fim, como é que você está cuidando do seu físico? Então primeiro cuidar de você. Aprenda a amar você primeiro. Quando você se ama, todos à sua volta também te amam. Nada adianta você querer que o outro te ame se você não se ama. Então comece amando a si mesmo. Pais que estão nos vendo neste momento, quer deixar um grande legado para os seus filhos? Aprenda a se amar, porque você estará ensinando todos eles a se amarem. E quando nós estivermos preenchidos desse amor por nós mesmos, nós aprenderemos a amar os outros.